Salve rapaziada, Storminara trazendo um vídeo pra vocês hoje do Illuvium, todo mundo perguntava se apagar, se apagar, eu falava que ia apagar muito, mas tinha que esperar um pouquinho e chegou a hora, então vou dar todos os detalhes pra vocês agora de como fazer uma grana da hora curtindo o jogo já deixa seu comentário, aquele like, apoia que o conteúdo tá quente agora que a gente tá full time na Web3, fazendo tudo melhor pra vocês, beleza? Então bora lá pro vídeo rápido, objetivo, o Illuvium pessoal, lançou o modo Arena, se você não sabe o que é o modo Arena, é como se fosse um TFT, um game auto chess tem essa minha playlist aqui que esse vídeo está, com todos os vídeos explicando como foi o lançamento, como que você joga uma partida eu vou trazer muitos outros conteúdos ensinando vocês a jogarem, mas o porquê que é isso importante agora? porque pessoal, eles estão lançando duas coisas sensacionais, a primeira é um pagamento para Leaderboard, que é o ranking do Illuvium hoje o jogo teve aproximadamente 23 mil downloads no total, porém, eles pretendem pagar pra 5 mil pessoas desse ranking nossa Storm, mas pagar pra 5 mil pessoas é difícil pegar galera, se você ganhar umas duas partidas da Ranked e pegar, sei lá, 1650 pontos eu já aposto que você vai entrar e rankear e ganhar em Illuvias, provavelmente, que vale alguns dólares e vai pagar bacana, tá bom? então, essa primeira forma, eles anunciaram que estão finalizando essa semana e provavelmente entre na semana que vem, o que eu recomendo você? criar uma continha, aqui no link, eu deixo meu link e cria porque você vai me ajudar a trazer capital para os nossos torneios brasileiros não é referral, não é nada, tá? cria aqui para me fortalecer, fortalecer a nossa comunidade dos torneios e joga um pouco para você aprender, para você entender o game quando a Leaderboard sair, você já vai estar muito bem posicionado e vai garantir uma posição bacana eu pretendo pôr umas 5 contas minhas ali na Ranked brincadeira, hein galera, brincadeira, não foi eu que falei isso, tá? mas eu acho que é uma oportunidade muito boa essa primeira forma a segunda forma, eles estão com um evento com a Team Liquid eles estão vendendo algumas skins e tudo mais, os discos aqui, né? que dá para você preencher várias coisas mas eu não estou aqui falando para vocês comprarem absolutamente nada o que acontece é que a cada disco de 40 dólares vendido eles adicionaram 5 dólares no prêmio do torneio que eles farão que premiará 125 mil dólares para as pessoas ou seja, eles farão um torneio em breve usando a Ranked do jogo, pagando 125 mil dólares nossa Storm, mas é impossível ganhar dinheiro nesse jogo eu joguei duas semanas, pessoal, ganhei um torneio em primeiro lugar essa semana passada, ganhei 700 dólares essa semana que vem tem um torneio Dexborg de 4 mil dólares mais outro torneio de um Cadol então está relativamente fácil participar, ranquear, entender, compreender o jogo e aproveitar tudo isso pô Storm, mas eu não faço ideia nenhuma do que eu tenho que fazer para começar a jogar você fazendo download, baixando aqui pelo meu link você vai cair na Epic Games então você vai cair aqui no Launcher da Epic Games e você terá o Illuvium aqui ao executar esse Illuvium você vai cair aqui dentro e tudo que você precisa fazer é jogar o modo Arena Ranked nossa Storm, eu quero aprender o jogo antes de jogar a Ranked você vai em Casual e joga da mesma forma eu não faço ideia que deck que eu uso eu estou olhando um monte de carta que eu não estou entendendo nada assiste o meu vídeo pega o link de um deck você virá aqui no Team Builder você vai importar o deck então eu vou pegar um deck meu aqui já para vocês, por exemplo um deck bacana que eu sei que a galera aí vai gostar do nome e vou deixar o link dele aqui e ao clicar nesse link e digitar no seu navegador você terá o botão aqui de importar o deck e esse deck aparecerá para você aqui dentro do jogo igual ele aparece aqui você seleciona ele e joga com esse deck tá bom? então ah, mas eu não faço ideia como jogo com esse deck entra na minha live vê um VOD assiste mais vídeos consome um pouco de conteúdo você não vai ganhar rios de dinheiro da noite para o dia só clicando mas eu estou dando para vocês uma fórmula que é os torneios estão pagando muito a Leatherboard vai começar a pagar e você também ainda tem um torneio de 130 mil dólares que é o primeiro que está sendo planejado eu não perderia isso de jeito nenhum se eu fosse vocês é uma oportunidade única eu espero mesmo ver um monte de brasileiros aproveitando igual nós já ganhamos aqueles torneios dos gringos a galera ficou hypada ali ficaram tiltado que os BR chegaram chegando eu espero ver vocês junto comigo e com outras pessoas nisso eu estou com grandes planos, tá? estou trazendo para o Discord um sistema de ranking no próprio Discord que vai pagar vocês semanalmente por isso que eu falei do referral para vocês me ajudarem a pedir dinheiro para o Illuvium dar semanalmente para a comunidade eu quero trazer o Community Manager deles toda semana fazer um ama com a gente dando notícias do projeto então eu estou realmente acreditando nesse projeto porque sem você pôr um real agora que está em beta e todas as cartas estão disponíveis você consegue jogar concorrer a todos esses prêmios e entender o jogo então corre clica no link se registra e já começa a treinar e visitar as lives para você aprender como é que joga beleza? então fiquem com Deus um abração do Storm espero estar ajudando vocês o Discord está aqui embaixo também discutam lá treinem que eu estou com o Dev cuidando de todo o Discord a gente vai trazer uma cara foda para ele beleza? um abraço pessoal fiquem todos com Deus um salve e excelente final de semana e aí Obrigado.